Na hora da sede Na hora da sede você pensa em mim Lá, 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 hoje eu sou o seu copo d'água Sou eu quem mata a sua sede E dou a livre a sua mágoa É sempre assim você é forte de mim Pra você só sirvo de água Mas se a ponte secar você se acaba Lá, 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 você vai, você vem, você não me larga Lá, 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 mas se a ponte secar você se acaba Lá, 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 você vai, você vem, você não me larga Na hora da sede você pensa em mim Lá, 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 hoje eu sou o seu copo d'água Sou eu quem mata a sua sede E dou a liga a sua mágoa Na hora da sede você pensa em mim Lá, 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 hoje eu sou o seu copo d'água Sou eu quem mata a sua sede E dou a liga a sua mágoa É sempre assim você pode de mim Pra você só sirvo de água Mas se a fonte secar você se acaba Lá, 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 lá. Obrigado.